A luta em tribunal entre Luciana Abreu e o ex-marido, Daniel Sousa, não tem fim. O guia turístico instaurou, em 2020, uma ação judicial por danos patrimonias contra a atriz, sendo que o processo estaria concluído no passado dia 15 de novembro, mas a audiência acabou por ser adiada para 2022. Esta não é a primeira vez que a audiência teve de ser adiada e tudo porque a atriz não apresenta os documentos relacionados com as suas transações bancárias, que foram exigidos pelo advogado do ex-marido. Segundo a revista TV+, o mesmo já tinha acontecido no passado dia 4 de novembro. Recorde-se que foi em setembro que foi tornado público que Daniel Sousa tinha instaurado um processo de danos patrimonias contra Luciana Abreu no valor de 140 mil. Em causa estava a compra de uma moradia no valor de 400 mil euros, em 2017, dias depois de terem casado. No dia da compra do imóvel, o guia turístico teve de avançar com os 140 mil euros, sem ajudas de Luciana Abreu, pois esta alegou não ter liquidez suficiente para o fazer. Com a separação, a estrela da SIC vendeu a moradia sendo que Daniel Sousa continua como fiador do imóvel. Com a venda, Luciana Abreu recebeu 200 mil euros, valor que nunca devolveu ao ex. Os dois trocaram alianças em 2017, mas ao fim de dois anos colocaram um ponto final no casamento. O ex-casal tem duas filhas em comum, Amor e Valentim, de quase 4 anos. A bloc test, oi?